SEM MANIFESTO DE FÉ São Romano nos abençoa e livra-nos dos horrores No mar como na lagoa, boa sorte aos pescadores Gente boa e de fé, que tem grande coração Na costa de Satané, festejas o São Romano Como no primeiro de maio, o fernel é tudo junto Chouriço, tocinho e paio e o naico de presunto Pão, caservinho da deiga, presídio no garrafão Dá-se um cupinho e quem chega tem honra de São Romão São Romano nos abençoa e livra-nos dos horrores No mar como na lagoa, boa sorte aos pescadores Gente boa e de fé, que tem grande coração Na costa de Satané, festejas o São Romano De camisa ia na água e apertado os corpetos As velhas jogam-se à água para mostrar seus brilharetos Os velhos mais recatados, já com algum grão na asa Preferem ficar sentados e tomar seu bão em casa São Romano nos abençoa e livra-nos dos horrores No mar como na lagoa, boa sorte aos pescadores Gente boa e de fé, que tem grande coração Na costa de Satané, festejas o São Romano No mar como na lagoa, boa sorte aos pescadores